Num pedacinho de terra, perdido no mar Num pedacinho de terra, beleza sem par Jamais a natureza reuniu tanta beleza Jamais algum poeta teve tanto pra cantar Num pedacinho de terra, beleza sem par Ilha da moça, passeia, da velha rireira, tradicional Ilha da velha, figueirão, de carne e fagueira Vou ler meu jornal Lua, lagoa, formosa, ternura de rosa, poema luar Está onde a lua vaidosa, cercosa, deimosa, vem se espelhar Num pedacinho de terra, perdido no mar Num pedacinho de terra, beleza sem par Jamais a natureza reuniu tanta beleza Jamais algum poeta teve tanto pra cantar Num pedacinho de terra, beleza sem par Ilha da moça, passeia, da velha rireira, tradicional Ilha da velha, figueirão, de tarde, fagueira Vou ler meu jornal Lua, lagoa, formosa, ternura de rosa, poema luar Está onde a lua vaidosa, cercosa, deimosa, vem se espelhar Aplausos 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 Aplausos